A gente vai de zumbi agora Ah, graças a Deus Mas bem que eu gosto do milho Soldadinho Vou começar em 6 minutos Deixa eu ver se eu consigo mutar geral Áudio Ah, vamos gerar o VoIP Ó, tira o VoIP de nata É, eu fiz uma parte Aí prioriza o áudio da parte E não sai o da galera Eu não fiz essa porra Eu já tô ligado no GTA Que os cara tá apagando o caralho Cara, o maluco sai do meu lado, cara, como assim? Ah, vai tomar no cu a florzinha e sai do meu lado É, eu tô Nossa, tem duas Ah, vou morrer mano Não tinha duas Pode um girassolzinho Dançando ali Ai florzinha Porra, meteu o pé fila da puta Aqui o milho, milho, milho Morreu, morreu Cherequinha, cherequinha Caraca, eu estrupei a plantinha ali O cara ficou e roubou meu cu Calma filha da puta Mas tomou enxame especial pra ficar ligeira Ai, morre, morre Caralho, velho Sai, 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 sai Sai, tô morrendo pra rosa, tô morrendo pra rosa Morri pra rosa Não morri não A rosa fadinha aí que enche o saco moleque Eu acho que ela trava né Eu acho que ela trava né, o boneco Ela é muito chata Meu Deus Ah, errei, vagabunda Tô vendo a crosta Tô vendo a crosta Eu matei um O cara chegou chegando ali Grandão Toma, toma, girassol Toma, morre Matei um Quem me matou, velho? Foi eu, matei uma girassol agora Ah, tô Eu tô Pequinha Ah, não Tá mal longe Ai, matei Dei especial na... Girassolzinho feminino Ae, me cura, ae, bro É o cientista que cura 105 de vida Caralho, só tenho especial em nada Quer girassolzinho Ah, acabou minha bala bem na hora Toma, 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 você, 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 você... Ah, me mata Não é, não é, não é boa linda puta que pariu, caraca, fui comido pela planta mano, nem vi ela, nem vi a planta fui, gulido, caraca, desce a laranja, passou rolando ali, roliçona, vem laranja, vem laranja, é você, tome, toma, a laranja meteu o pé, voou, explodiu e voou, 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 morri, a laranja só tem um laser, né, ai morri pro girassol, ai morri praga, caralho, ela deixa você lenta essa fila da puta, toma, morri, senti isso é uma bosta, vou trocar, eu acho que é ele que deve furar, ó, duas pontas aqui, o laranja, o laranja, o laranja, ai toma, droga, to com 77, nossa, mano, moleque, eu to aqui no furdunço lascado, matei o girassol, caralho, vou pegar outra aqui pra ver, isso aí, acabou já, que furdunço, caralho, que furdunço, eu acho que eu matei um, caralho, olha lá, vou fazer uma aqui, vou mais uma, né, vou mais uma, bora, vim ver, quando eu matei nada, provavelmente nessa aqui eu não matei nada, vim ver, ah, matei cinco, ah, matei cinco, tá bom, quer dizer, bão, bão, tá, né, eu vou com a ervilha, vamo ver como é que vai ser, vem aí, vambora, ó, o cross nasceu aqui, o cross nasceu lá pro caralho, aqui ó, direito, ó, nossa, acertei direito, ah, não acredito que esse diabo não morreu, 40 de vida, toma, agora morreu, filho da puta, tem um que paralisa, velho, paralisou, tranqueira, toma, espécie, filha da puta, caralho, lá vem um barril, louco, caralho, barril, filha da puta, eu morri, piratão, filha da puta, chegou dentro do barril, me explodiu, caralho, ele vem, mano, grazei de moleque, morre, ah, matei, vamo, 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 vamo lá, porra, caralho, eu fiquei naquele modo, metralhadora, cara, só tô morrendo, cara, ai, meu Deus, me cure, ah, tô tornando uma plantinha aqui, ai, que safado, ah, morri, famosa planta, né, solzinho, vai, 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 tô tomando tiro de onde mesmo, ô, xerequinha, maldito, cara, toma, xereca, vai tomar, toma, xereca, não morreu, xerequinha é um desastre, xerequinha é um caralho, xereca é foda, moleque, bichinha, embrazadão, quero pegar um por trás aqui, ai, peguei, vai matar, filho da puta, xereca, maldito, ah, não, foi o jogador de futebol que me matou, vem, vem, bora, é, o Renata tá aqui, ervilha, ervilha maluca, nossa, mano, morri pro robozão, só que eu vacilei, mano, toma, jogador, toma, jogador, ah, esse jogador não morre, nossa porra, cara, nossa, cientista aí também é virado no capeta, hein, porra, ah, eu dei esse robô e o baixinho, mano, em geral, em geral, olha o Megazord ali, xerequinha, 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 matei, matei, soltei errado, vai tomar no cu, o meu jogador, o meu carinha anda e volta, que bosta, tá, bagadão, tá subendo o vídeo, Não, não tô subindo o hit Não, não rouba não Roubou Caralho, caralho, os dois xerequinhas, moleque Esse xerequinha é muito pequeno, viado Não consegue acertar ele nem fudendo Tá com milhão ou... Milhão Tá um bolado Ó, peguei no lugar aqui, ó Nossa, ele tá levando o hit Meu Deus Ó o pirata, velho Fica Canhão ali detonando Ah, caralho, eu levei um? Eu levei um e morri Matei Eu vou em direção maisinho ali Que é o Curandeiro da partida Ah, mano, o cientista louco Me pegou no resto Ah, morri Acabou? Acabou já Acabou, vamos ver quanto eu matei Vamos finalizar esse vídeo aqui Eu matei os três, ó Massa Vamos lá, galera Vocês viram hoje Mais uma partidinha de Plants vs Zombies Esse jogo tá muito bom Com certeza eu vou pegar Enquanto sair Ai, ai Ó lá Vamos ver quantos eu matei Eu não matei ninguém Nem consegui mexer Ó, dessa vez eu matei seis Matou seis Eu matei quatro E eu matei Vou pegar Rezão E eu matei Veja